Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula de Ciências, módulo 4, páginas 190 a 198. Dia e noite. A Terra em movimento. Pela manhã, Marcos estacionou o carro na sombra de uma árvore. Observe o que aconteceu ao longo do período do dia. De manhã, ele estacionou na sombra. Ao meio-dia, a sombra já estava embaixo da árvore e, à tarde, a sombra estava pegando um pouquinho só do carro. 1. A sombra da árvore encobriu totalmente o carro de Marcos ao longo do período do dia? De todo o período do dia? 2. O que você pode dizer a respeito do tamanho da sombra da árvore ao longo do dia? 3. Qual é a relação entre a sombra da árvore e o solo? 3. Responder oralmente. 4. Como você observou na situação acima, o carro de Marcos não ficou totalmente coberto pela sombra da árvore ao longo do dia todo, pois essa sombra mudou de posição e de tamanho. Essas mudanças na sombra da árvore estão relacionadas ao movimento aparente do sol no céu. Ao longo do dia, o sol, que aparentemente estava à esquerda da árvore no início da manhã, ficou à direita da árvore no período da tarde, mas o sol não se movimenta, é a terra que se move, girando ao redor do seu próprio eixo. Afinal, como a sombra pode mudar de posição e de tamanho? Veja a seguir uma explicação sobre o movimento da terra e as mudanças das sombras. Imagine que a bola de sopor representa a terra, a lanterna representa o sol e a luz que ele emite, e o palito representa uma árvore, tá? Esse palitinho aqui. Observe a sombra produzida pelo palito, tá? Agora observe o que ocorre com a sombra do palito enquanto a bola de sopor gira ao redor do seu próprio eixo, tá? Um, o sentido do movimento da bola de sopor, tá? Ela está girando. Então ela está girando e olha o palitinho para onde foi. E aqui na três também, olha aqui a sombra dele, né? À medida que a bola de sopor gira ao redor do seu próprio eixo, a sombra do palito muda de posição e de tamanho. Isso também ocorreu com a sombra da árvore, citada na página anterior. A lanterna, que representa o sol, não muda de posição. O movimento que a terra realiza ao redor do seu próprio eixo é chamado movimento de rotação da terra. Os dias e as noites. À medida que a terra realiza o movimento de rotação, diferentes partes de sua superfície são iluminadas diretamente pela luz solar. É por isso que ocorrem os dias e as noites. Veja a seguir. Nesta situação, o sol está iluminando diretamente a superfície da terra onde se localiza o Brasil. Portanto, é dia no Brasil. Nesta iluminação, uma porção da terra em que se localiza o Brasil não é iluminada diretamente pelo sol. Portanto, é noite no Brasil. A terra está em constante movimento. Por isso, observamos uma sucessão de dias e de noites. Cada dia possui 24 horas e é formado por um período do dia e por um período da noite. Pinte o sol na posição correta em cada uma das situações abaixo de acordo com a sombra projetada pela bola. Você vai observar a sombra e vai me dizer e vai pintar qual é o sol referente a essa sombra. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra as palavras secretas. Depois, você vai elaborar uma frase utilizando todas as palavras que você descobriu acima. Uma frase só. Três. Identifique se os ambientes a seguir estão localizados na porção A ou na porção B da terra. Ou seja, dia ou noite. Sente uma atividade que você geralmente realiza durante o dia e uma atividade que você geralmente realiza durante a noite. Quatro. Quando olhamos para o céu, podemos observar diferentes elementos, como nuvens, estrelas, sol e lua. Alguns desses elementos são visíveis apenas durante a noite. Outros podemos observar no céu, principalmente durante o dia. Observe as telas abaixo do artista holandês Vicente Van Gogh. Aqui a letra A e aqui a imagem da B. Pinte de azul o quadro da tela que representa o período da noite e de amarelo o quadro da tela que representa o período do dia. Na tela A, aqui você vai pintar o de azul ou de amarelo e a tela B também. B. O que você observou nas telas para responder a questão anterior? Que elementos você observou? C. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra um elemento observado no céu durante a noite. Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.